O primeiro acidente de trânsito com vítima fatal no sudoeste do Paraná foi logo aos primeiros minutos do Ano Novo, na madrugada de domingo em São João. As imagens são de Douglas Nunes, da rádio São João, e registrou o acidente que envolveu o Vectra Sedan. O condutor seguia com seu veículo pela PR-281 de São João para São Jorge do Oeste quando perdeu o controle, capotou, caindo nesta ribanceira, parando ao colidir com algumas árvores. O impacto foi tão violento que a parte dianteira do veículo foi arrancada e o carro ficou com as rodas para o alto no fundo do barranco. No veículo estava somente o condutor que foi identificado como William José Balbinotti, de 18 anos, que morreu no local. A equipe de socorristas do SAMU-192 confirmou o hábito do jovem. A Polícia Rodoviária Estadual, no posto de Chopinzinho, foi acionada para atender à ocorrência. A Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal de Pato Branco foram acionados para realizar a perícia no local e a remoção do corpo. Segundo moradores das imediações, foi ouvido um estrondo e, ao se dirigirem para o local, encontraram a cena do acidente. Os relatos indicam que o jovem já estava sem vida, preso às ferragens do carro.